Oi galera, essa aqui é a playlist Campo de Treinamento Desafios e o nível aqui, difícil, já é um grande desafio pra vocês. Qual é a nossa tarefa de hoje? Treinar ditados, ditados de nomes de notas em intervalos de segundas e terças, apenas esses intervalos. O metrônomo, por causa do nível, vai ser 80. Como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, copiem essas notas de referências que estão aí escritas na lousa. Serão quatro ditados. Em cada ditado eu vou falar quatro nomes de notas. O primeiro nome de nota, ditado, já corresponde à grafia dessa nota de referência aqui. Como é que você vai fazer? Você vai ouvir a sequência das quatro notas, entendendo que a primeira já está escrita. Você vai pausar o vídeo, memorizar o que eu disse. Não fica repetindo, tenta fazer em uma única vez. Memorizou, pausou, escreveu. Voltou, faço o próximo. Deu pra encarar? Em cada ditado eu vou dar dois tempos em branco. Tá? Pra você não ser pego assim de sopetão. Tá legal? Preparados? Copiaram tudo aí? Ok. Vamos lá. Ditado número um. Um, dois. Do, la, fa, mi. Preparados? Ditado número dois. Si, ré, mi, sol. Já está bem treinado? Então vamos para o ditado número três. Um, dois. Mi, do, ré, si. Agora, a saideira. Fá, um, dois. Fá, sol, si, lá. Quase que eu comecei direto, né? Vocês perceberam, né? Agora, antes de mais nada, vamos corrigir. Só que antes, assine o meu canal. Youtube.com.br Marisa Ramirez. Me dê lá o seu like. Ele é super importante. Além dos seus comentários também. Para a gente agitar aqui o canal. Estou esperando, hein? Me siga também no Instagram. Estou lá. Marisa Ramirez Oficial. Vamos lá. Correção do ditado número um. Eu disse. Do, la, fa, mi. Então, se essa nota é o do. Do, la é terça abaixo. Do, la, fa. Lá para fa é terça abaixo. Do, la, fa, mi. Fa para mi é segunda abaixo. Eis aqui a resposta. Do, la, fa, mi. Acertou? Está confiante? Então, vamos para a correção do número dois. O número dois foi. Si, ré, mi, sol. Si, ré, terça acima. Mi, segunda acima. Sol, terça acima. Si, ré, mi, sol. E agora? Mais fortalecido? Vamos para o ditado número três. Está aqui, ó. Notas. Mi, do, ré, si. Mi, do, ré, si. Opa! Ficou um rezinho esse. Mi, do, ré, si. E para acabarmos com a nossa prova de fogo. Fá, sol, si, lá. Fá, sol, si, lá. Fá, sol, si, lá. Aê! Deu tudo certo? Me aguarde então na semana que vem com mais desafios em ditados. Um grande beijo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma